No início dos anos 80, supermercados mudavam os preços dos produtos diariamente. O remarcador era o verdadeiro terror. Com os preços subindo até duas vezes por dia, todo mundo corria quando ouvia maquininha para pegar o máximo de mercadorias possível. Muitas famílias não sabiam se o dinheiro seria desvalorizado com o passar dos dias. Assim que recebiam o salário do mês, corriam para os supermercados para comprar tudo o que podiam. O salário acabava rapidamente. As pessoas criaram hábitos que continuam até os dias de hoje. Fazer compra do mês é um dos principais. Entre os anos 80 e 90, vários planos econômicos foram criados para tentar resolver a situação. O governo lançou um pacote econômico que trazia uma nova moeda, o Cruzado. 28 de fevereiro de 1986. Um dia para ficar na história do país. O presidente Sarney, todo o governo e o povo entram hoje na primeira guerra da nova república. A guerra contra a inflação. A reforma congelava os salários e os preços de produtos e serviços. As medidas anunciadas hoje de manhã pelo presidente Sarney representam a mais profunda mudança na história da economia brasileira. Estabelecimentos correram para mudar os preços dos produtos. Fiscais do governo tentavam impedir o descumprimento das novas medidas. Grande parte do comércio não cumpriu o congelamento de preços determinado pelo governo. Nos grandes submercados, a maior atividade do dia foi a remarcação de preços. E a Sunab saiu às ruas para punir os infratores. O presidente pediu que a própria população ajudasse a fiscalizar. O presidente Sarney diz ao Congresso que o êxito do programa contra a inflação não será apenas um sucesso do governo. Será a vitória de toda a nação. Mas quatro meses após ser lançado, o plano começou a fracassar. Não deu certo, a inflação voltou a subir. Tudo piorou de novo. Novo governo, novo plano econômico. O presidente Fernando Collor anunciou logo cedo o programa econômico para os ministros e lideranças políticas. A medida mais radical do plano Collor determinava que os saques da poupança, aplicações financeiras e contas correntes seriam reduzidos ao máximo de 50 mil cruzados novos. O que estivesse acima desse limite ficaria retido pelo governo no Banco Central pelo prazo de 18 meses. O plano perdeu força no final do mesmo ano. Crescimento da inflação, desemprego e recessão. Em 94, mais uma tentativa de conter a inflação a partir de um pacote de medidas econômicas. Chegava a vez do plano real. Na estreia oficial do real, não houve atropelos. O movimento foi tranquilo nos bancos e caixas eletrônicos de todo o país. Os computadores dos bancos rodam a todo vapor para fazer a conversão. Na hora de converter o valor dos produtos para o real, muitos preços mudaram para cima. O plano real representou um marco na história recente por ter ajudado a combater o grave problema da hiperinflação e o descontrole fiscal do Brasil entre os anos 80 e 90. Nem mesmo o plano real conseguiu segurar os preços. O NPC de agosto confirma a fama de cidade cara. Novamente, Belém teve a maior inflação. O plano real, que trouxe uma moeda estável para a economia, não foi capaz de evitar a crise que toma conta do país. Os preços continuam subindo, os salários não aumentam. De 94 para cá, a inflação subiu 78%. O governo considera o índice baixo, porque antes do real, a inflação chegou a ser de 1.000% ao ano. Tem aumentado muito, muito, muito os preços. Isso é só papo furado, o governo dizer que nada aumenta. Os nossos produtos regionais também sentiram o impacto da inflação. O pessoal do IBGE descobriu que a farinha subiu 92% em seis meses. O quilo do pescado subiu 81%. Isso porque passa pela mão de três atravessadores. No final das contas, o quilo do peixe acaba saindo mais caro que o quilo da carne. Obrigado.